Se lhe é mole. Se lhe é mole. E aí E aí E aí E aí Aqui é o quão que você coloca no cão de futebol, que você coloca no cão de futebol. Então, vamos fazer um futebol especial. Vamos usar dois formas de fazer um retorno, que você coloca um cão de futebol dentro, e você vai dar um cão de futebol. Então, nós vamos usar esse futebol especial. Então, vamos lá. Essa é a primeira etapa. Então vamos ver a segunda etapa, que é o ticotagem. O que é isso? E aí 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 E aí